Nessa área de costão, olha só, os habitantes dela são os siris, tem umas baratinhas que são d'água, na praia mesmo, o siri está aqui escondido. De vez em quando esse siri sai e vai para outro lugar, mas é uma região, olha, aqui eles são ariscos, tem umas duas vezes que vem uma aproximação de pessoas, eles se afastam e daqui, olha, escondido, dentro da água. Olha lá o outro, olha, dá para você ver, o mostrado, não viu, o bem parado ali, viu, ele correu.